Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal, Eden Weiss, o canal do Jardim do Eden, onde exploramos as maravilhas do mundo das plantas suculentas e em especial a rosa do deserto. Hoje, descubra conosco como a simples lentilha, pode se transformar em um poderoso adubo orgânico para estas belas plantas. Assista ao vídeo até o final, e veja que a lentilha, além de uma fonte rica em proteínas para nós, humanos, também oferece benefícios surpreendentes para o solo. Vamos explorar seus nutrientes e como esses elementos se transformam em um tesouro para as plantas e suas florações. Descubra também o passo a passo de como transformar a lentilha em um adubo orgânico de alto valor para suas rosas do deserto. Assista este vídeo até o final e você verá a primeira dica, em um total de 5 dicas, que serão colocados brevemente neste canal, as importantes maneiras de como usar a lentilha como adubo orgânico em suas plantas. Olá, povo de Deus! Eu sou colaborador da Office, Grupo Digital. Vejamos agora aqui, a lentilha é uma leguminosa rica em nutrientes essenciais que podem ser benéficos quando utilizados como adubo orgânico para as rosas do deserto. Alguns dos principais nutrientes encontrados na lentilha incluem. Primeiro nitrogênio, a lentilha é uma excelente fonte de nitrogênio, um dos macronutrientes mais importantes para o crescimento saudável das plantas. O nitrogênio é essencial na formação de clorofila, proteínas e no desenvolvimento geral das plantas. Segundo o fósforo, outro elemento chave encontrado na lentilha é o fósforo, fundamental para a formação de estruturas celulares, como membranas e ácidos nucleicos, que ajuda no desenvolvimento das raízes, flores e frutos das plantas. Além desses principais, a lentilha contém uma série de outros nutrientes essenciais, como cálcio, magnésio, zinco, ferro e vitaminas do complexo B, que podem desempenhar papéis importantes no crescimento e saúde das plantas. Ao usar a lentilha como adubo orgânico, esses nutrientes são gradualmente liberados no solo, fornecendo um suprimento constante e balanceado para as rosas do deserto, promovendo um crescimento saudável, floração vigorosa e resistência a doenças. Deixe seu like e se for novo por aqui, inscreva-se e clique no sininho para receber as novidades. Veja agora este método simples e prático para preparar um adubo orgânico com lentilha, para suas rosas do deserto. Processo de preparo do adubo orgânico com a lentilha. Ingredientes. 1. Lentilhas secas. 2. Água. 3. Recipiente ou balde. Primeira dica, preparando a lentilha para misturar com o substrato. Veja o passo a passo. Preparação das lentilhas. Comece deixando as lentilhas de molho em água por algumas horas até germinarem levemente. Isso pode ajudar a ativar as enzimas e aumentar a disponibilidade de nutrientes. Germinação. Opcional se preferir, germinar as lentilhas pode intensificar o processo e liberar mais nutrientes. Basta deixá-las de molho até germinarem, formando pequenos brotos. Mistura com o substrato. Após a germinação, se optar por este passo, misture as lentilhas germinadas, ou não, com o substrato do solo. Distribua as lentilhas uniformemente, enterrando-as levemente na camada superior do solo ao redor das plantas. Rega adequada. Regue suavemente para garantir que o substrato fique úmido, permitindo que as lentilhas liberem gradualmente seus nutrientes durante a decomposição. Acompanhamento. À medida que as lentilhas se decompõem, elas fornecem nutrientes valiosos ao solo, enriquecendo-o e beneficiando suas plantas ao longo do tempo. Essa técnica é uma maneira eficaz de enriquecer o solo ao redor das plantas com os nutrientes provenientes das lentilhas, promovendo um ambiente propício ao crescimento saudável das plantas ao longo do tempo. Esse método permite que as lentilhas germinem e forneçam nutrientes essenciais às suas rosas do deserto à medida que se decompõem. O processo de germinação aumenta a disponibilidade de nutrientes e facilita a absorção pelas plantas, ajudando no crescimento saudável, aumentando a floração. Dúvidas? Escreva abaixo nos comentários. E assim concluímos mais uma jornada no Jardim do Éden. Espero que essas dicas sobre a lentilha como adubo orgânico tenham inspirado você a cuidar das suas rosas do deserto de uma maneira natural e eficaz. E se ficou alguma dúvida, escreva-a nos comentários abaixo. E até a próxima, exploradores do mundo das plantas. A Office, Grupo Digital, agradece a sua atenção. Muita paz. Muita saúde. Muita fé. E muitas felicidades. Para você e toda a sua família.